Um feliz sábado a todos vocês, é bom voltar a casa, creio que o último sábado que eu passei aqui foi em novembro, então já faz um certo tempo. Já passaram-se algumas temperaturas frias e aqui estamos nós. Saudamos aqueles que também estão conectados conosco via Facebook. Feliz sábado a cada um, onde está, se está aí no Brasil, se está fora do Brasil, aqui, que receba o carinho e o amor aqui da Igreja Brasileira de Washington. Gostaria de convidar a vocês a abrirem a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. Isaías, capítulo 8, versículo 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, os que xilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O tema da mensagem desta manhã é por preceito e por exemplo. Parece que há um conflito entre a teoria e a prática. Mais fácil entrar pelo campo da teoria do que a prática. Especialmente em relação aos ensinos. A palavra de Deus diz claramente que os ensinos válidos são proferidos por aqueles que os praticam. Nenhum ensino é poderoso se ele procede de um coração que não vive aquele ensino. Por isso, a harmonia entre preceito e exemplo. Sem o exemplo, o preceito é nulo, é inválido. Todas as teorias, disse o poeta argentino José Luiz Borges, todas as teorias são legítimas e nenhuma tem importância. O que importa é o que se faz com elas. Um outro filósofo chamado Kurt Levin, diz que nada é tão prático quanto uma teoria. Uma teoria boa é aquela que é praticada, e nada é tão prático como uma teoria. Parece que essas duas ideias aí, elas se conflitam entre si. Mas, de fato, a teoria boa é aquela que, ao ser implementada, gera resultados. O que isso tem a ver com a vida espiritual? Que aquilo que nós implementamos na nossa vida é que realmente vale. Aquilo que nós cantamos, oramos e falamos tem seu valor, mas aquilo que nós vivemos tem ainda mais valor. Nesta manhã, eu gostaria de falar a vocês sobre três aspectos da vida prática do cristão. A comunhão, o relacionamento e a missão. Esses três aspectos têm uma relação com o discipulado. Todos aqueles que aceitam a Jesus se tornam seus discípulos. E os seus discípulos deveriam refletir na vida diária comunhão, relacionamento e missão. Mas eu escolhi apresentar diante desses três princípios aí o exemplo de alguém que todos nós conhecemos. O exemplo de Ellen White. Não vou buscar aqui os textos em que ela escreveu sobre comunhão, nem textos sobre relacionamento e nem textos sobre missão. Ela escreveu inúmeras páginas recomendando como ter comunhão com Deus, como ter relacionamento com as pessoas, com os fiéis, com os crentes e não-crentes, e também como estarmos envolvidos na missão. Mas, nesta manhã, eu quero falar como ela viveu esses três princípios. Trazendo a ideia de preceito e exemplo juntos, trago de Ellen White como ela viveu, não como o que ela falou sobre cada uma dessas ideias. Primeira, a comunhão. Como Ellen White viveu a comunhão? Se nós estudarmos a história ou a biografia de Ellen White, nós vamos ver que ela cresceu num lar evangélico. Ela teve aquele acidente aos nove anos de idade e, então, ela experimentou dias de incerteza contra a própria vida. A sua biografia diz que, desde criança, ela demonstrou uma aptidão espiritual, uma inclinação, sensibilidade espiritual. Aquela dolorosa experiência em que ela quase morreu a pôs a refletir no se. Se ela tivesse morrido, se ela morresse, o que iria acontecer? Estaria ela salva? Estaria ela perdoada? Estaria ela preparada para a morte? Quando ela ouvia, ainda em estado inconsciente, porque ela ficou em coma várias semanas, os vizinhos que vinham visitar e a mãe comentando que não tinha segurança ou prognóstico médico de que ela sobreviveria, aquele pensamento da morte iminente trouxe a ela uma profunda reflexão sobre o que aconteceria. Estaria ela salva? Estaria ela perdida? Ao sobreviver às semanas de incerteza, ela se apegou ao estudo da Bíblia e à oração. Uma criança de nove anos, se apegando ao estudo da Bíblia para ser salva, vejam, no livro Testemunhos para a Igreja, ela fala dessa experiência dizendo, comecei nessa ocasião a orar a fim de preparar-me para a morte. E ela continua, quando os amigos cristãos visitavam a família, perguntavam à minha mãe se ela havia falado a respeito de morrer para mim. Entre ouvi isso, o que me ajudou. Desejei tornar-me cristã e orei fervorosamente pelo perdão dos meus pecados. Sentia a paz de espírito que disso provinha. Uma criança de nove anos, com a noção da importância do preparo para a morte. A sensibilidade espiritual. É possível uma criança ter essa sensibilidade? Sim, é possível. Por isso que nós cremos que o batismo de crianças não é um batismo em vão. O batismo de uma criança com nove anos, dez anos, onze anos, pode alcançar essa criança no momento em que ela está mais sensível espiritualmente. E a vida de Ellen White mostra isso. A comunhão. Continuando nesse mesmo livro, na página 12, ela diz, ela encontrou conforto na comunhão com Deus e por meio da oração sentia-se segura de que Jesus a amava. A prática da oração na vida dela lhe dava a segurança de que ela estava preparada para a morte. Eu gostaria de apresentar um vídeo agora que fala dessa relação de Ellen a vida inteira com Jesus. A comunhão com Jesus. Por favor, coloque o vídeo. Vamos ver algo que a identificou num simples sermão. Pensando sobre ele, pensando sobre ele. Uma vez eu estava visitando com a irmã de Ellen White, a irmã de Ellen White Robinson. Ela tinha muitas lembranças de sua irmã. Ela era 33 quando ela died em 1915. Então, quando eu perguntava a seguinte pergunta, ela tinha um monte de coisas que ela podia escolher. Eu disse, Ela, de todas as suas lembranças de sua irmã, o que é sua favorita memória? E aqui é o que ela me disse. Ela disse que ela estava preenchando um sábado. Ela estava vestindo um sábado. Ela estava vestindo uma dressa. Nós já vimos fotos de Ellen White, Jesus, How I love you. How I love you. How I love you. Ela disse, A hush veio sobre a congregação. Mas ela disse, De todas as minhas lembranças de minha irmã, Mãe, Mãe, Essa é a minha memória mais favorita memória. O seu amor por Cristo iniciou quando ela era ainda uma criança. A comunhão, a oração e o amor de Jesus foi uma constante na vida dela prática. Logo em seguida, Aquele acidente, Quando ela estava na adolescência, Uns 13 anos, Ela foi batizada na igreja metodista. E o pastor ou pregador Guilherme Miller Veio visitar a sua localidade em Portland E pregou sobre a volta de Jesus. A mensagem de Guilherme Miller, A iminente volta de Jesus, Alcançou a família Harmon De tal maneira que eles se decidiram Por aceitar a volta de Jesus E por esta razão Eles entraram em conflito Com a própria denominação Em que eles participavam. Chegando ao ponto de serem Descomungados daquela igreja. Mas esta certeza De que Jesus estava ao lado dela De que Jesus voltaria Era para ela o conforto E para ela Era uma forma De se apegar ainda mais Com Cristo Jesus. No livro Vida e Sinos Diz que Enquanto eu me achava de joelhos Em oração Meu fardo deixou-me O meu coração se aliviou Eu tinha no coração a certeza De que Jesus compreendia As minhas provações E comigo simpatizava Nunca poderei esquecer Essa segurança preciosa Da compassiva ternura de Jesus Para com alguém tão indigno De sua atenção A oração A oração De uma adolescente Herbert Douglas escreveu O livro Portadores de Luz Acho que eu Estava falhando Isso Obrigado E esse livro Diz que se não fosse Por essa comunhão Muito Intensa De Ellen Com Cristo Ela não teria suportado O desapontamento De 1844 Essa comunhão Foi suficiente Para que ela Enfrentasse Aquele desapontamento Já com 17 anos De idade Com Firmeza suficiente De não abandonar A fé Enquanto centenas E milhares De pessoas Deixaram as fileiras Do movimento adventista Por causa do desapontamento Ela Ellen White Permaneceu Então os conselhos Que E testemunhos Sobre o valor Da oração Que ela deu E o estudo Da bíblia São conselhos Válidos Porque ela viveu O preceito E o exemplo Ela também Depois de casada Ela recomendava Os filhos A lerem a bíblia A leitura da bíblia Não era Uma obrigação Ela escreve Depois Para os filhos Mais tarde Que ela Não queria Que eles lessem Por dever A bíblia Mas que eles Lessem Porque amavam A bíblia E ela Comenta Dizendo Que aqueles Que leem A bíblia Muito Eles A amarão Muito E essa Leitura Da palavra De Deus Os prepararia Para uma vida útil Futuramente Por várias Vezes Ela e o esposo Deixaram Os filhos Em casas De conhecidos E amigos Para se dedicarem A missão E então Escreviam aos filhos E uma das suas Recomendações Era que eles Lessem a bíblia Diariamente Não porque Era obrigado Mas porque eles Aprenderam A amar A bíblia Comunhão Na vida De Ellen White Era algo Tão Presente Que ao escrever Sobre A comunhão Com Cristo Ela preparou Este Fantástico Compêndio Que se intitula O Caminho A Cristo O Caminho A Cristo Ele De uma forma Bem simples Ele Coloca Uma luz Especial Sobre a importância Do arrependimento Da conversão Da oração E da comunhão Diária Com Jesus O Caminho A Cristo É um dos livros Mais difundidos E divulgados Em todo o mundo Mais de 170 Línguas Ele já foi Traduzido E está Circulando Apenas no ano passado De uma só vez Em 16 Novas Línguas Na Ásia Foi produzido O livro Caminho A Cristo Mas continuando A mensagem Dessa manhã Vamos para a Segunda Premissa O relacionamento Como Era a vida De Ellen White No relacionamento Humano Interpessoal Alguns pontos Que eu quero Mencionar com vocês Ela sempre valorizou O relacionamento Da igreja Famílias Irmãos A comunhão Entre os irmãos Os pequenos grupos Eram as igrejas No passado Não haviam Grandes congregações E nesses pequenos grupos Que se encontravam Na casa de irmãos O movimento Adventista Foi fortalecido Havia Então oportunidade De oração Oportunidade De testemunho Oportunidade Para estudar A palavra de Deus E foi justamente Numa dessas reuniões De pequeno grupo Ou de pequenas Congregações É que ela Teve a sua Primeira visão Em dezembro De 1844 Então o relacionamento Era muito intenso Entre os que participavam Do movimento Adventista Quando ele Estava começando Essa segunda Premissa Foi mostrado Também em cartas Que ela escreveu Ela escreveu Cartas A diferentes Pessoas A sua família A pessoas Conhecidas A colegas De trabalho E nessas cartas Mostrava o interesse Dela Na salvação Dessas pessoas Ela também escreveu Cartas Para pessoas Que ela não conhecia Ela escreveu Cartas Para gente Que ela nunca Tinha visto Expressando também A preocupação Em que essas pessoas Estivessem Bem Na sua vida espiritual Outras vezes Ela se relacionava Com pessoas No sentido De trazer Uma mensagem Difícil Uma mensagem Não muito Agradável De receber Uma mensagem Para orientar Para repreender Para corrigir E isto Não era nada fácil Mas ela valorizava O relacionamento Interessante Há um outro vídeo Que eu quero apresentar Para vocês Que mostra Uma carta Que ela escreveu Para um pastor Que ela nunca tinha visto Vejam que interessante O conteúdo Dessa carta Segundo vídeo Que ela foi Mas eu vou te contar uma história sobre um jovem que aconteceu com isso. Ele era um ministro de Austrália em 1890. Ele era um ministro de Austrália em 1890 e um dia ele foi um envelope com a return address Ellen G. White. E ele pensou para ele, o que é que ela me escreveu para? O que eu fiz? Por que eu mereço uma letra de ela? E ele foi um pouco nervoso sobre isso, francamente, e ele pediu, eu acho, uma boa boa palavra. Senhor, dê-me a coragem para abrir essa envelope e então dê-me a força para fazer o que Deus te ensinou ela que eu deveria fazer. Então ele pegou a envelope, e entrou-me a coragem e pediu-me a coragem para abrir essa palavra. E então dê-me a coragem para fazer o que Deus te ensinou ela que eu deveria fazer. E ele tornou-me a coragem para abrir a envelope, pegou-me a coragem para abrir a letter. E, em essência, aqui é o que ela disse. Preach shorter sermons. Ele later disse que ele estava preindo sermons por um ano a hora e uma hora e uma hora e uma hora e uma hora long. E ele estava pensando sobre prestar ainda mais tempo, porque se ele fez, ele might hit mais pessoas em uma congregação. E aqui foi esse advice. Preach shorter sermons. Meu nome é Elder George B. Starr. O que ele fez durante a sua carreira? Ele foi um chaplain em vários diferentes sanitarios, ambos nos Estados Unidos, na Austrália e nos Estados Unidos. E o que practical advice Deus deu aquele jovem. Learn como dizer o que você quer dizer. Say isso succinctamente. Eu quero dizer, se há uma coisa que pessoas não gostam, é uma pessoa que apenas se senta e fala, e fala, e fala, e fala. E aqui foi o advice que Deus deu a esse jovem. Learn how to say what you need to say in a short time, and don't just go on and on and on. Talk about practical counsel. It certainly was in the case of Elder George B. Starr. Sem dúvida, um conselho útil para um pastor, pregar sermões mais curtos. Para um capelão, visitar mais brevemente, falar de forma simples aos enfermos. C.B. Starr se tornou um grande amigo de Ellen White. Ele nunca tinha conhecido Ellen White pessoalmente até receber essa carta. Depois se tornou um grande amigo. E quando Ellen faleceu no seu sepultamento, ele comentou. Sobre esse prisma do relacionamento, Ellen era esse tipo de pessoa amiga. que conversava com as pessoas, que se lembrava dos nomes, de seus nomes, respectivamente. Vamos agora à terceira área em que a vida prática pode ser vista. A missão. Na verdade, é impossível ser teórico na missão. Ou você é, ou você não é missionário. Ou você está envolvido, ou não está envolvido na missão. Ellen White e seu esposo sempre foram muito voltados à área missionária. Mas não no sentido de apenas nas congregações ou pregarem publicamente sermões evangelísticos. Ela era uma mulher que economizava os centavos para poder colocar na pregação do evangelho. Era ela em reuniões, em pregações, em viagens. Tudo o que ela fazia era com vistas à pregação do evangelho. Na literatura adventista, há muitos indícios de seu trabalho missionário. Mas ela não somente era conhecida como pregadora, mas ela era conhecida como alguém que se envolvia pessoalmente nesse trabalho. Uma história interessante é que, em 1872, ela e o esposo decidiram convidar uma sobrinha, filha de sua irmã, que nunca havia, de fato, abraçado a fé, nunca havia, de fato, sido um membro da igreja. Ela convidou Mary para umas férias no Colorado. Lá no meio das montanhas do Colorado, ela decidiu dedicar dias com a sobrinha para ler o conteúdo de alguns livros. E ela leu especialmente o Grande Conflito e a série Espiritual Gifts para Mary. E Arthur White, neto de Ellen, conta que Mary ficou profundamente interessada. E Ellen dizendo, nós ficamos felizes de ver a maneira atenta com que ela ouvia. O trabalho missionário na própria família. A missão dentro do próprio lar. Arthur White ainda comenta que Ellen e o esposo escolhiam literatura para enviar para os seus familiares. Eles enviavam lições, revista adventista, enviavam sinais dos tempos permanentemente para as irmãs e para aqueles que não eram adventistas. Praticamente a família toda recebia essas publicações das mãos de Ellen, que estava interessada em que eles conhecessem mais da fé. Um outro episódio que é marcante na vida dela como missionária, pessoalmente, é que não apenas ela enviava essas publicações, mas ela levava com ela por onde ia. Uma história aconteceu quando eles se perderam numa carruagem pelo bosque, um dos bosques no estado de Michigan, e eles acabaram encontrando, depois de girar e girar, tentando encontrar a saída do bosque, eles encontraram uma cabana. E nessa cabana uma senhora os recebeu com cortesia, hospitalidade, abriu a porta, venham para dentro, ofereceu alguma coisa para que eles comessem e bebessem, era verão. E para demonstrar gratidão a essa senhora, Ellen deu uma cópia do seu livro, Dons Espirituais. E aquela senhora recebeu com alegria e prometeu que iria ler. E, finalmente, a história não para aí, aí está o livro que ela deu, capa original daquele tempo. Despediram-se e o tempo passou. 22 anos depois, diz a história, em uma reunião campal, alguém toca no ombro de Ellen e disse, olha, você se lembra de mim? Eu não estou lembrado. Mas, em uma reunião campal, Ellen foi abordada por aquela senhora que, agradecida, relatou ter lido as publicações recebidas naquela cabana e depois emprestado para vários vizinhos, o que resultou numa grande colheita de pessoas para a igreja. Vejam que interessante. Ela não só pregava os seus sermões evangelísticos, mas ela mesma estava envolvida em alguma atividade missionária. Nunca saía sem levar algo para compartilhar com alguém. Que conclusão nós chegamos? Nós apresentamos a introdução lendo Isaías 8, versículo 19 e 20, em que diz, a lei é o testemunho. Se não falarem desta forma, jamais verão a alva. a importância da coerência entre o preceito e o exemplo. Entre aquilo que se fala e aquilo que se pratica. Esse é o primeiro princípio do verdadeiro discípulo. E o verdadeiro discípulo apresenta essas três áreas da sua vida de uma forma intensa e real e coerente. a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento interpessoal e o seu envolvimento com a missão. Sabendo dessas três áreas, conhecendo que, na vida de Ellen White, esses três aspectos não eram apenas uma teoria, mas eram uma prática. Que a sua vida foi uma vida de mostrar não apenas naquilo que ela escrevia, mas na maneira como ela agia. A pergunta que fica para nós hoje é tenho eu o desejo de revivar essa experiência do discipulado na minha vida. Apesar de eu não ser um profeta e você também não ser um profeta, se aplica a nós o princípio de a lei e ao testemunho. da coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Se aplica a cada um de nós, sendo nós profetas ou não. Todos nós somos, pelo menos, em alguns momentos em que temos a oportunidade de estar com pessoas que não são da fé, nós somos um sermão. E a pergunta é estou disposto a viver em comunhão, a ampliar o relacionamento, a aprofundar esses relacionamentos e a envolver-me na missão da igreja. Esta é a pergunta que eu deixo ao rever a vida da mensageira do senhor Ellen White. E que nós, ao entendermos como ela viveu, que nós possamos sentir motivados para viver da mesma maneira. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça no dia de hoje e sempre. Amém. Vamos ficar em pé para a oração. nosso Deus e bondoso Pai, temos de nós o desafio de vivermos na prática aquilo que pretendemos ser em teoria. Temos diante de nós a responsabilidade de refletir na nossa vida social, familiar, na comunhão entre irmãos e também na comunhão com aqueles que não pertencem à tua fé. Que nós possamos viver na prática este sermão vivo. E que o envolvimento na missão seja seja de coração e de prática. E que nós sejamos usados por ti onde quer que estejamos nessa nova semana que logo se iniciará. Que tu possa servir-se de cada um não importa onde estivermos com quem estivermos dá-nos Senhor a oportunidade de refletirmos o teu amor a tua misericórdia e a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus em paz eu vou estou feliz achei abrigo em sua casa em sua casa em paz estou com meu Jesus achei abrigo em sua casa em paz estou com meu Jesus amém 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 amém